E marketing digital é uma das tuas paixões, eu sei que estás muito focado neste momento até no marketing digital, tu produziste imensos cursos online, de onde é que veio essa ideia? De onde é que surgiu isso tudo? Porque é interessante nós também sabermos de onde é que isso apareceu. Então, por isso eu lancei o meu primeiro curso em 2008, acho eu, do Google AdWords, porque me pediram, e depois lancei um de copywriting que também me pediram, e foi por causa disso, porque me pediram, porque eu fazia só marketing digital para recrutamento e vendas, era só fazer isso, por isso eu tirava cursos nos Estados Unidos e adaptava à indústria do marketing de rede, porque é completamente diferente do que é ensinado. Para nós vendermos cursos e para sermos afiliados, etc, etc, é uma coisa diferente de sermos profissionais de marketing de rede. E depois, em 2010, aconteceu uma coisa terrível, que foi que o Google AdWords, não, não, desculpa, não foi, esse é outro desafio. O que aconteceu foi, nós estávamos na Xango e eles disseram que a Xango ia abrir no Brasil daqui a dois anos, tá? E eu pensei assim, força, mas eu não posso fazer nada no Brasil, nem conheço ninguém no Brasil, para poder criar rede lá. Então, vou utilizar marketing de atração. Então, comecei a criar conteúdo e desenvolvi um curso chamado Divinição do Mar, que lancei em dezembro de 2010, exatamente, para financiar a minha publicidade no Brasil. Ou seja, ia ensinar pessoas, eu ia ganhar dinheiro também porque ia vender o curso, mas ia reinvestir esse dinheiro em publicidade, para no Brasil eles me conhecerem. Para quando a Xango abrisse lá, eu já tinha uma lista enorme de pessoal que gosta de marketing de rede, que eu pudesse contactar. Essa festa foi por isso que eu comecei a lançar os cursos de marketing digital, mas depois o pessoal começa a pedir uma coisa e outra, e outra, e outra, e outra. E foi uma bola de neve, criei um negócio de sete dígitos anuais. Obrigado.